Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo pra você toda a cobertura dos Tox Team of the Year finalmente em ação Tivemos aí o que você pode ver na telinha o lançamento dos atacantes, vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo Vídeo especial, super especial, fizemos aí mais de 1 milhão e 200 mil coins em menos de 7 dias A gente vai falar sobre isso também e principalmente o objetivo desse vídeo é te falar como investir as suas coins, beleza? Pra rapaziada que é nova por aqui, está conhecendo o canal Ricos do FIFA agora Aproveitem pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber as nossas dicas em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa o seu like pra fortalecer porque ajuda demais Rapaziada, bora lá, eu ainda não loguei aqui no Ultimate Team na minha conta principal Vou logar agora, espero que não trave, geralmente quando a gente tem grandes eventos assim, trava pra caralho Olha, não travou, show de bola, temos aí ele, Lewandowski, não mano, Lewandowski tinha que ser 9-9 família Não dá pra ter um Lewandowski 9-8, cara, não dá E Mbappé e Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Mbappé, muitas pessoas ali discutindo se vale, não vale, o que é, o que não é Deveria estar, não deveria estar, enfim, tivemos aí a primeira leva, eu estava em dúvidas Não sabia se primeiro eram os zagueiros ou se eram os atacantes, né Vieram aí os atacantes E aí rapaziada, a gente não tem muito do que analisar sobre as cartas dos Tots, tá São cartas sensacionais, extremamente caras E pra você que vai comprar um Tots Team of the Year, não compre agora Espere todos eles estarem dentro dos pacotes Como que vai acontecer, rapaziada? A EA vai soltar agora os atacantes, posteriormente os meio campista e depois os defensores, tá E pode ser que tenha mais alguma outra coisa aí no meio de campo, no meio de campo não, né Pode ser que tenha alguma outra coisa, o pessoal falou aí de um Sub-23, alguma coisa do tipo, enfim Podemos ter alguma coisa, mas nada confirmado Então agora a gente vai ter que ter paciência Bom, eu tenho nesse momento, eu tenho 96 pacotes Deixa eu tirar aqui a minha webcam, que vocês vão ver Eu mostrei isso no vídeo ontem das 22 horas e estou mostrando hoje novamente Por que? Porque não, eu não vou abrir os meus pacotes agora Eu vou deixar pra abrir os meus pacotes quando estiverem todos os Tots em pacotes, tá Pra que eu possa ter uma chance maior Eu sei que muitas pessoas vão começar a abrir seus pacotes agora Boa sorte pra todo mundo Tomara que você tire boas coisas, mas eu não vou abrir por agora Além disso, nós ainda temos outro fator Outro fator que ele é primordial pra eu não abrir os meus pacotes agora O mercado tende a subir ou tende a baixar? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dentro do Footbeam Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Vou mostrar o que nós tivemos na data de hoje Em termos de DME, tá? Vai demorar um pouquinho pra carregar Porque tem muita gente acessando o Footbeam Tá uma loucura Nem sei como que eu consegui logar no Ultimate Team Ah... Vamos... Vamos porra Ave Maria Mano, tá muito lento, cara Pouco bugado, menino Tá doido? Nossa, mano Tá travando pra caramba Eu vou deixar ali Acho que por foda que não tem nem muito o que fazer, mano Tudo que eu vou fazer agora depende do Footbeam Será que o restante tá travando também desse jeito? Ah, show de bola O mercado aqui não travou Enquanto abre lá, né Os DMEs que saíram hoje Eu quero mostrar pra vocês Isso é importante Vocês vão me xingar pra caralho depois Mas tudo bem Vamos falar sobre o mercado A grande tendência Ó, abriu, 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 abriu Bom, não saiu nenhum DME hoje, família Graças a... Mano, a EA tá ajudando demais a gente que faz trade, rapaziada Tá ajudando demais a gente que faz trade Porque não mandando nenhum DME hoje O mercado vai despencar O mercado vai cair assustadoramente E já começou a cair, né Porque não temos conteúdo suficiente Pra poder segurar o mercado nesse momento E aí o que que eu aconselho pra você Não compre agora Não faça os seus investimentos agora Eu vou estar atento ao mercado Após as 18 horas, família Então é isso Não faça nada agora Não compre nada agora Espera até as 18 horas Porque vai ser um efeito cascata Como não veio nenhum DME A galera vai abrindo os pacotes E vai listando Porra, não vendeu Vou baixar o preço Porra, não vendeu Vou baixar o preço E quando for a noite A gente vai assustar com preços muito, muito baixos Durante o fim de semana A tendência do mercado de uma forma geral é subir Por que que eu falo que a tendência do mercado de uma forma geral é subir Como tem muita gente em casa A EA costuma mandar DMEs Então sábado, domingo Ela tende a mandar ali DMEs Bora ficar atento a isso daí Mas Lázaro, muitas pessoas em casa Não significa que estarão abrindo muitos pacotes também? Sim, porém a maioria da galera Porque ali de raciocínio é o seguinte Os toques vão ficar aí Hoje, amanhã, domingo Parece que já vem outros Já vem outros A galera vai preferir tirar um atacante ou meio campista? É óbvio que é um atacante Então quem for abrir, vai abrir agora Então de hoje para amanhã Eu acredito que vai ser o período mais baixo que teremos no mercado Óbvio E se a EA não mandar nenhum DME Como ela fez na data de hoje Hoje, fodeu O mercado vai despencar Vai cair pra caralho E a gente tem que ficar atento Quanto a esse detalhezinho aí Beleza? O que eu vou fazer? Depois das 18 horas Vou começar a analisar o mercado Ver o que que é O que que não é Como caiu Pra quanto que caiu Enfim Pra quanto que caiu O que que caiu O que que aconteceu Pra que a gente possa tomar a melhor decisão de trade possível Não compre absolutamente nada agora Beleza? Sobre o mercado É isso daí Dando continuidade a questão de conteúdo Vamos ver aqui os objetivos Eu sei que saiu o objetivo do Luiz Soares Não sei se vocês viram aí rapaziada Liquidamos aí mais de 2 milhões de coins Luiz Soares Moments O brabo O brabo É... Vamos lá Mano, pena que era um amistoso ao vivo, né? Melhores do mundo Amistoso ao vivo Melhores do mundo Faça um gol colocado Em duas partidas Faça gol de assistência Na mesma partida Usando o ATA com 4 de fintas Dê assistência Usando jogadores Com no mínimo 4 de perna ruim Em 3 partidas Vença 10 partidas Faça gol com jogadores da La Liga Em 14 partidas diferentes Tá safe, mano Se você levar em consideração que é um jogador 91 Porra, tá muito safe, cara Tá facinho demais de fazer, tá? É... Acho que foi só isso que tivemos na data de hoje Basicamente foi isso Eu esperava mais? Talvez, cara Talvez eu esperasse mais Porém, mano Eu tô tão feliz com o nosso lucro de transferência Que, mano Eu não tô nem me importando com o conteúdo que a EA tá mandando Foda-se Que se dane, velho Eu tô muito feliz com o nosso lucro de transferência Cadê, cadê, cadê? É, lucro de transferência Aí tem o mensal Ó, o lucro semanal Tamo aqui no lucro semanal Mas tá como, mano Fizemos aí 1 milhão 270 mil coins essa semana Hoje é... Sexta-feira Eu ia falar que hoje é sábado Hoje é sexta-feira Então, amanhã e depois Pode acontecer mais alguma coisa aí, tá? É, mano, é top demais, cara Loucura, loucura Muita, muita grana, velho Muita grana pra uma semana E é lá a nossa meta É ali o nosso objetivo, né? Fazer 1 milhão por semana É, desses 2 milhões, rapaziada O que que eu pretendo fazer com 2 milhões? Ah... Não pretendo melhorar o time Por que que eu não pretendo melhorar o time? Porque, mano Se você não tem uma boa conexão de FIFA Que é o meu caso Eu não consigo jogar o jogo liso Eu até vou gravar um vídeo sobre isso Troquei de internet agora Coloquei a internet da Team Live, né? Nossa, vai ser um sonho De internet Porra nenhuma Continuo jogando É... No delay Do mesmo jeito, velho Não fez diferença Praticamente nenhuma, tá? Eu consegui jogar Uma partida lisa Uma partida Das 20 partidas que eu fiz Uma foi lisa E o resto Tá naquele delay Do mesmo jeito Pretendo trazer conteúdo sobre isso Mas não pretendo melhorar o time Porque não vai adiantar Então, assim Se eu pego 2 milhões E transformo Em 1 milhão É muito mais lucrativo Pra nós é muito mais inteligente Isso daí Dá trabalho? Com certeza Dá trabalho pra caralho, família Ontem eu fiquei de 6 da manhã Até 11 horas da manhã Comprando carta Depois eu fiquei de 4 da tarde Até hoje Eu ainda tava vendendo carta Então, mano Dá muito Um trabalho Beleza? Basicamente O que a gente tem pra falar De conteúdo É isso Não temos, assim Aquela coisa Insana Sensacional Pelo menos Pelo menos Não de momento E aí A gente vai Analisando Esse mercado Que pretende Que promete Ficar uma loucura Na tarde de hoje Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Oi Transcrição e Legendas Pedro Negri